Não há palavras, isto é... a própria Câmara deveria ter algum cuidado em tratar estas árvores de uma forma diferente, não é? Sim, quando há vento costumam cair ramos, naturalmente nós temos aqui estes maravilhosos fregueses que são as nossas árvores, que existem aqui desde o traçado das avenidas, no princípio do outro século, temos neste momento detectados cerca de 20 viaturas, até agora não temos estragos a nível humano, que era isso que nos preocupava mais, pelo menos 20.